Fala aí pessoal, beleza? Bom, aqui só pra trazer um feedback aqui, um teste que eu fiz, ó Eu tenho um canalzinho aqui pequenininho Onde eu posto algumas coisas bem aleatórias E aí eu segui lá a dica do Gambia Hero, ó Fiz aquele esqueminha lá de deixar três celulares aqui rodando Eu mandei a foto aí pra ele, acho que ele vai colocar aí no vídeo E olha que bacana, ó Até então, ó, tava aqui na média 80, 90, tal Aí eu deixei os três celulares rodando, ó, no domingo, ó Bateu 160, aí depois na segunda-feira caiu pra 109 E na terça-feira 134 Então assim, tem um detalhezinho aqui que eu percebi Que o YouTube não conta as views certinha Acho que de tempo em tempo ele meio que renova a contagem Eu não entendi direito, mas assim, funciona A gente deixa aí o celular no aplicativo do YouTube aberto aí, né No meu caso aqui foram três celulares meus antigos Que eu deixei aberto no YouTube Aqui no domingo, inclusive, tinha um outro celular meu Só que ele ficava travando toda hora Aí acabei não usando ele na segunda e na terça Mas ele deu aqui uma melhoradinha nos views Então se precisasse aqui, né, se desse, né Se fosse o caso, deixasse rodando aqui o mês inteiro Ia dar uma boa aumentada nas visualizações aqui do canal E quem sabe, né, fazendo isso o YouTube recomende o canal também, né No meu caso aqui é só coisa que eu posto bem aleatoriamente Mas é bacana ver que funciona E aí Eu digo, né